Segundo ano, tudo bem com vocês? Hoje nós teremos aula de produção de texto, continuaremos a ver o capítulo 16, certo? E neste capítulo nós trabalharemos editorial e carta do leitor. Então, peguem o livro de vocês e abram na página 14 para que nós possamos começar a trabalhar editorial. Editorial. E o que é o editorial? É um texto, certo? Geralmente de jornal ou revista que expressa a opinião institucional da empresa, da direção ou mesmo da equipe de redação sobre determinado assunto. Então, o editorial vai expressar a opinião, seja da empresa, da direção ou da equipe de redação, certo? E além disso, nós vamos observar que existem algumas características que são pertinentes nesse texto. Bom, o editorial tem por característica a seguinte estrutura, introdução, desenvolvimento e conclusão, que nós veremos de uma forma mais clara, observando o exemplo que está posto no livro, certo? E também terá o que? Uma linguagem pessoal e será de caráter opinativo e informativo, certo? Então, ele segue a estrutura de um texto, de uma redação, certo? Em que você vai expor a sua opinião, mas sim pôr o texto na primeira pessoa, certo? Então, estará o que? Na terceira pessoa, validando o seu argumento, usando recursos argumentativos, certo? Para que seja estabelecida a coesão e a coerência do texto. Então, nós sabemos que ele terá um caráter opinativo, vai expor uma opinião acerca de um tema, de um assunto, e também o que? Informações acerca deste tema, nós poderemos, além de nós vermos esse caráter opinativo, de expressar uma opinião, também veremos informações, certo? E essas informações, elas são verídicas, certo? E o editorial, ele não tem assinatura, certo? Por que? Por que que ocorre essa ausência da assinatura? Porque este texto, certo? Ele vai estar representando a opinião, certo? Da empresa e da equipe. Então, não é a opinião de uma pessoa, mas de um grupo de pessoas. Então, nós veremos melhor sobre isso, no que está posto no livro de vocês, na página 14. O editorial é um texto, geralmente, de jornal ou revista, que expressa a opinião institucional da empresa, da direção, ou mesmo da equipe de redação, sobre determinado assunto. Podemos citar como características essenciais desse gênero, a estrutura, certo? Introdução, desenvolvimento e a conclusão, certo? A introdução, como nós sabemos, a tese será apresentada na introdução e terá o que é a contextualização do que irá se tratar. Apresentar o desenvolvimento das ideias, certo? Apresentando os argumentos e a conclusão, certo? A conclusão é o que? A finalização daquilo que foi dito. Após você ter exposto o seu argumento, você vai concluí-lo, certo? E terá o que? Uma linguagem impessoal, por quê? Porque apresenta a opinião de um grupo, certo? Então, terá o verbo na terceira pessoa. E o caráter opinativo e informativo, como nós já acabamos de trabalhar. E também a ausência de assinatura, por quê? Porque representa a opinião de um grupo de pessoas, certo? É estar representando a instituição. Alguns assuntos são mais frequentes nos editoriais, como política, educação, segurança pública, entre outros. Para persuadir o leitor, o editorial usa recursos argumentativos, como comparações e ou refutações a ideias contrárias à defendida, bem como alusões a fatos e momentos históricos. Então, é um texto em que terá o quê? Terá argumentação, citações. Então, recursos, que nós chamamos de recursos argumentativos, que vão validar aquilo que está sendo argumentado, a opinião, certo? Para o quê? Convencer o leitor da veracidade, da credibilidade da opinião e da argumentação. Então, vejamos aqui o texto na página 15. No Brasil, o voto é obrigatório, mas ao eleitor é facultado o direito de fazer a escolha que quiser, seja entre os candidatos, seja optando por votar em branco ou anular. Se o voto é um dever previsto em lei e obedecê-lo à carreta punições indiscutível, legítimo e legal, é também o direito dado ao eleitor de preferir o que se tem chamado de não voto. Isto é, a decisão de não aceitar nenhum dos nomes e preferir, não importa a causa, justificar a ausência ou registrar seu descontentamento utilizando-se das possibilidades presentes na própria urna eletrônica, o branco e o nulo. Observem que a parte, o texto que está em preto é o quê? A contextualização, certo? Tenho aqui a contextualização inicial, que é desde a página 14 até a anular. Tenho também o se, que é o marcador de condicionalidade. E tenho a tese, que é toda essa parte em marrom. E observem que ele vai falar sobre o quê? A opção de votar branco e nulo como algo válido. Observem que o livro de vocês traz de uma maneira bem organizada e detalhada como os recursos argumentativos vão se dispor no texto. Então, temos a introdução. Esta é a introdução, certo? É apresentada a tese e a contextualização do assunto. E temos o segundo parágrafo. No segundo turno das eleições municipais, realizadas em 57 cidades brasileiras, no último domingo de outubro, repetiu-se a incontestável realidade de que há uma multidão de eleitores insatisfeita com o que aí está. Desta vez, mais de um quinto dos cidadãos aptos a votar não escolheu nenhum candidato, somando-se aos nulos e brancos também os que simplesmente se abstiveram, procurando um local de votação fora de seu domicílio eleitoral para preencher um formulário de justificativa. No dia 30, o não voto em Curitiba superou a votação de Ney Le Prevost, PSD. No Rio de Janeiro, bateu até mesmo o vencedor Marcelo Crivella, PRB. Então, observem que neste segundo parágrafo, nós vamos ter o que? O desenvolvimento, certo? Por meio de exemplificação. E teremos o que? Organizadores textuais, que são o que? Marcadores de tempo. Então, observem. No segundo turno das eleições municipais, no último domingo de outubro, desta vez, no dia 30, então, está marcando o que? Tempo. Teremos também o marcador avaliativo. Incontestável realidade, certo? Então, ou seja, de algo que está acontecendo. Então, vai marcar aí uma avaliação, incontestável realidade. Agora, vejamos o terceiro parágrafo. Então, o segundo parágrafo já é o que? O desenvolvimento, é o que é a exposição dos argumentos. Realmente, merecedor de atenção, no entanto, foi o não voto no primeiro turno, quando o leque de candidatos à disposição do eleitor é maior. Novamente, o Rio de Janeiro é caso exemplar, pois as opções iam da extrema esquerda à extrema direita, com diversas opções intermediárias. Mesmo assim, no dia 2 de outubro, 42% dos cariocas não escolheram ninguém, quase igualando a soma das votações obtidas naquele dia por Crivella e Marcelo Freixo. Pessoal, em Curitiba, o não voto do primeiro turno chegou a 30% mais, portanto, que os 27% de Rafael Greca, PMM. E em São Paulo, a soma de brancos, nulos e abstenções bateu João Doria, PSDB, autor da proeza de se eleger já no primeiro turno na mais importante populosa capital da América do Sul. Aqui nós temos da seguinte forma disposto, nós temos a exemplificação com dados concretos, certo? Então, aqui são expostas informações, certo? São nos oferecidos apresentados dados, que são dados concretos verídicos, dando credibilidade à argumentação, validando, certo? E, gerando o quê? Para que possa persuadir aquele que lê sobre o posicionamento, de que o posicionamento da empresa, da instituição é válida. Então, nós temos assim, o marcador avaliativo, realmente. Temos o marcador de oposição, no entanto. Temos o marcador temporal, quando. Temos o marcador explicativo, pois. Temos o marcador de lugar, certo? Em São Paulo. E temos o marcador conclusivo, portanto. De lugar, nós temos também curativa e o marcador de oposição também temos, mesmo assim. Então, observem como um texto, o editorial, ele utiliza o quê? Elementos que vão gerar coesão e coerência no texto dele. Ele faz sempre uma linha, certo? Segue uma linha. E estes marcadores, eles vão ligar um parágrafo a outro, certo? Uma argumentação a outra. E nós veremos também, assim por diante, nos demais parágrafos, que terão marcadores, certo? E que eles serão importantíssimos para o texto. No quarto parágrafo, nós teremos a relação lógica e interpretação dos fatos e dados. E no quinto, nós teremos a relação lógica e interpretação dos fatos e dados também. E o último será o quê? E a conclusão. Então, nós temos aí quatro parágrafos para desenvolver a ideia, a tese, certo? Do editorial. Então, vamos, para finalizar sobre as características sobre o editorial, vamos ler o que diz na página 16. Note que o editorial é uma análise de um fato recente em relação à sua publicação. Isso significa que o gênero tem finalidade informativa e também pode ajudar o leitor a se atualizar e a formar uma opinião sobre acontecimentos relevantes do momento. Então, é por isso que o editorial tem um caráter informativo. Bom, a carta do leitor, página 21. A carta do leitor nada mais é do que a opinião de leitores de um jornal ou uma revista, certo? Então, nesta carta será posta a opinião dos leitores acerca daquilo que é veiculado no jornal, certo? Então, e além disso, esta carta será publicada, certo? E por isso, ela deve ter o que? Uma argumentação adequada e uma boa escrita, certo? Porque já que será publicado, ou seja, terá outras pessoas, muitas pessoas terão acesso, este leitor terá que ter uma boa argumentação e terá também que estruturar o seu texto, certo? E a argumentação e a escrita faz parte da estruturação do texto. Então, ele deve ter o que? Um texto coeso e coerente. Além disso, deve apresentar os seguintes elementos. A data, vocativo, texto, despedida, assinatura e a cidade de origem. Por quê? Porque trata-se de uma carta, certo? Então, deve ter as características de uma carta. Temos também o que? O objetivo deve ser claro e definido na carta do leitor, certo? Ele deve dizer exatamente, dizer de forma clara, certo? O que, sobre o que ele vai tratar, a opinião dele sobre determinado assunto. E, por isso, ele vai ter o que? Uma linguagem clara, para que não haja o que? Ambiguidades, certo? E dizer que tem uma linguagem clara também é dizer que o texto dele deve ser o que? Coeso e coerente. Para que não tenha o que? Lacunas. E também terá o que? Períodos breves. Nós vamos observar aqui, a carta, ela é simples, nesse sentido, certo? Ela é breve. Além disso, terá o que? Um caráter opinativo e persuasivo. Por quê? Porque é a opinião dele que está sendo posta. Então, ele deve o que? Argumentar. E argumentar é o que? Persuadir. Você deve argumentar de tal forma que vá persuadir aquelas pessoas que vão ler de que o seu argumento é válido, de que a sua opinião é lá, é plausível, certo? Então, vejamos aqui o exemplo. Sob nova direção, belos discursos. Se os novos prefeitos conseguirem um desempenho administrativo tão eficaz quanto seus belos discursos de posse prometem, certamente entrarão para a história como os maiores gestores de todos os tempos. Mas, historicamente, não é exatamente o que se espera que aconteça. Os cidadãos estão fartos de palavras e ações demagógicas. O que é demagógico? Qualidade de ação ou discurso que simula algo positivo? Com objetivos exclusos, ilícitos e inadequados. Disse quem? Luciano Arari, certo? E temos aí o e-mail dele e de onde ele fala, de São Paulo, certo? Então, aqui nós temos o exemplo da carta do leitor e compete todos esses elementos. Expõe a opinião do leitor, tem uma argumentação adequada e uma boa escrita, apresenta os elementos da carta, ele expõe o seu objetivo de forma clara e definida, tem uma linguagem clara e períodos breves, e ele expõe a sua opinião de forma persuasiva também, certo? Então, a carta do leitor se trata sobre isso. Bom, com base no que nós acabamos de estudar sobre editorial e carta do leitor, proponho a vocês que passam as atividades da página 17 a 20 e das páginas 23 a 37. É isto e até a próxima aula.